Boa tarde, professor Ilke. Meu nome é Iracinha Medita, eu sou aqui de Recife. Estou passando aqui para deixar minha gratidão, tanto eu como meu esposo. Nós adquirimos o seu curso, começamos do zero no marketing digital e hoje, graças ao conteúdo altamente de dado que o senhor está oferecendo nele, hoje já estamos com três livros digitais à venda nas plataformas. E acho importante relatar a nossa gratidão e estamos aí na expectativa de novos conteúdos que eu já sei que o senhor brevemente vai estar lançando. De antemão, lhe agradeço pela oportunidade e parabéns pelo rico material que o senhor tem exposto lá e certamente vai trazer, como trouxe para nós, vai trazer para muita gente aí uma oportunidade em novos negócios. Obrigada e até mais!